Aliás, já que a gente já tá falando de coisa exclusiva do Cidade Alerta, posso dar mais uma? Posso falar mais uma? Sabe aquela mulher que matou aqui, ó? Deixa eu pegar o nome aqui, diretor. Qual é o nome da jovem que foi morta aqui no final de semana? Uma menina que foi baleada? Débora Garcia. Você consegue a imagem da Débora Garcia aí pra mim? Faz o seguinte, eu vou falar de uma matéria de Arapongas. Vocês pegam esse material pra gente que eu vou trazer mais uma outra informação exclusiva pra vocês. Além dessa outra, desse caso que nós acompanhamos agora, que o Vitor Hugo teve aqui, eu vou falar sobre esse outro caso dessa jovem. Mas antes, a Polícia Federal fez uma apreensão de R$ 2 mil em notas falsas. Notas de 50. Um homem foi preso retirando as notas de uma agência dos Correios. Pedro Marconi traz os detalhes, Pedro. As notas são idênticas às originais, mas não se engane, são todas falsas. No total, R$ 2 mil em 40 notas de 50 que foram apreendidas pela Polícia Federal com um homem de 32 anos em Arapongas. Ele foi pego no momento em que retirava o envelope com o dinheiro em uma agência dos Correios. Houve um acompanhamento da entrega. Num primeiro momento, o destinatário não quis receber, enfim, por razões desconhecidas, ele não quis receber. Ele morava num prédio de apartamentos e não quis descer ali na portaria pra receber a encomenda. Então, o carteiro retornou pra agência dos Correios, lá de Arapongas. E os policiais, então, também foram lá pra agência. Passados alguns minutos, esse cidadão foi até a agência dos Correios para retirar esse objeto postal. E foi nesse momento, então, que os policiais fizeram a abordagem e pediram pra que ele abrisse aquele envelope, né? Ele concordou em abrir e foi constatado ali que havia 40 cédulas de 50 reais dentro daquele envelope. O homem foi preso em flagrante e trazido para a delegacia da Polícia Federal em Londrina. Ele não tinha passagens e trabalha como gerente de produção em Arapongas. De acordo com o delegado, o homem confessou que comprou o dinheiro falsificado na internet por 650 reais. Contou ainda que queria usá-lo para quitar dívidas em atraso. Num primeiro momento, ele quis dizer que não tinha nenhuma relação com aquele envelope, enfim, mas ele mesmo foi lá buscar na agência dos Correios, o que era uma coisa contraditória. E depois ele acabou confessando que, de fato, comprou essas cédulas pela internet. Ele viu uma publicidade em uma rede social. entrou em contato com a pessoa pelo WhatsApp, fez uma transação, pagou 650 reais, segundo ele, por essas 40 cédulas e receberia em sua residência essas notas falsas, que, segundo ele, seriam utilizadas para pagar contas atrasadas que ele tinha lá na cidade. O trabalho da PF deve ser intensificado para também enxergar em quem anuncia essas notas nas redes sociais. A instituição vem reforçando as ações com os Correios para evitar que o dinheiro falso seja despejado nos comércios e gere prejuízo. As pessoas podem imaginar que só porque é feito pela internet não vai ser descoberto. Mas a Polícia Federal, de fato, vem trabalhando fortemente nessa repressão de forma que possa ser evitado que as cédulas cheguem ao comércio e façam outras vítimas. É uma parceria não só com os Correios, mas também com outras agências governamentais que buscam justamente fazer com que as pessoas que atuam, ou melhor, que queiram adquirir essas cédulas, elas sejam responsabilizadas criminalmente por isso. Por outro lado, a ação também evita prejuízos para a comunidade. E, além disso, as investigações continuam com a intenção de identificar quem são os falsificadores, como é que essas cédulas são produzidas, onde são produzidas e de que forma são encaminhadas aqui para a nossa região. Aí o delegado falando, tem razão, né? Tem que pundir aquele que cumpra. Você consegue imaginar que quem cumpra cédulas falsas está trazendo prejuízos para os comerciantes, para pais de famílias, divulgando e disseminando essas notas no comércio, em locais onde esse dinheiro acaba circulando na mão de muita gente inocente e que, ao levar esse dinheiro no banco, acaba descobrindo que essa nota é falsa num caixa eletrônico e, muitas vezes, até denunciado, como está fazendo dinheiro falso. Então, são essas pessoas que querem levar vantagem, essas sim, que merecem ficar na cadeia. Obviamente, a investigação vai apontar quem produz essas notas e distribui. Mas aquele que quer levar vantagem, esse sim, merece passar um tempo maior, porque ele traz um prejuízo significativo para toda a sociedade.